Aí galera, vou ligar o motorzinho do Palio agora, pra vocês sentirem a pressão O motorzinho do Palio funcionando aí, ó Vou ligar aqui Agora vou ligar o som pra vocês ouvirem a potência Entre você e eu, o seu sentimento lindo que não dá pra explicar O amor aconteceu, me surpreendeu com a luz do brilho desse olhar Deus mandou você pra mim, não vou te deixar Com você até o fim, só quero te amar Te amar Se eu não tiver você, se nada vai valer As nossas vidas, amor Se eu não tiver você, se nada vai valer A nossa história de amor, Deus uniu você Chega mais Amanda Marquinhos